Hello students! Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é inicial em idade 5. Das páginas 50 até 59, nós vamos conhecer places, que são lugares. O que é um park, castle, school, home, bookstore, drugstore, hospital, supermarket, restaurant, bank, airport, fire station e police station. Vamos lá? Park. Park é uma área verde, pode ou não ter alguns brinquedos para crianças ou fonte, pode ter bancos. Sim, é o parque ou a pracinha. Castle. Castle é o castelo, muito comum em contos de fadas. School. School é onde a gente vai aprender, tem estudantes e professores. Sim, é a escola. Home. Home é lar. É o lugar que você se sente bem, onde você mora com a sua família. O home tanto pode ser uma casa como apartamento. Esse local vende livros, revistas e às vezes até alguns acessórios para escritório ou para estudos. Sim, bookstore é a livraria. Drugstore. Esse local vende remédios. Drugstore é a farmácia. Hospital. Hospital. Hospital, como o próprio nome está escrito, é o hospital. Geralmente tem essa cruzinha em cima desse prédio. Pode ou não ser vermelho. Supermarket. Onde você faz suas compras? E a gente gosta muito de chamar aqui de mercantil. Mas supermarket é o supermercado. Restaurante. É o local que você pode aluçar, jantar, até mesmo fazer um pequeno lanche. Restaurante é o restaurante ou até mesmo lanchonete. Bank. Esse local tem muito dinheiro. Inclusive, um dos símbolos desse é o cifrão. Esse S cortadinho no meio. Bank é o banco. Airport. Tem muitos aviões indo e vindo. Muita gente viajando. Airport é o aeroporto. Fire Station. Fire Station é onde fica o carro de bombeiro. Logo, é a casa de bombeiro ou o bombeiro. E o nosso último place é o Police Station. Police Station fica policiais, delegados, viaturas. Sim, é a delegacia. E se eu desse um outro place? Você saberia dizer o nome? Esse local tem um palco e máscaras. Você sabe que local é esse? Theater. Theater. Theater é o teatro. Onde as pessoas começaram a apresentar as suas mais variadas artes. Então, eu tenho um dica de filme pra vocês. O filme Sing. Quem canta seus males espanta. Eles até tentam fazer as apresentações no teatro, mas tudo vai por água abaixo. Eu quero que vocês gravem um áudio, enviem pro meu número de WhatsApp que está aparecendo aí. E você vai falar seu nome, sua turma e essas três palavras. 1. Castle. 2. Supermarket. 3. Police Station. E aí você envia pra mim. Como agenda, você vai começar a responder os livros da páginas 50 até 55. Pra que nas próximas aulas que eu faço os vídeos a correções, você já está bem adiantado? Bye, bye!